Ministro de Comércio, empresas presentes, Estil Sul, representante da marca Estil, em nova vida, a internet oficial da festa exportou, Barco Max. Tem que sair do chão, hein, gente? Vamos lá! Tem que dar o meu grau! Vamos levar! Oh, 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 oh Na presença do nosso homem, na presença do nosso homem, eu te contarei, te contarei. Pois o Senhor não tem guerra, o Senhor não tem nada, eu te contarei, te contarei. Em toda a terra, em todo o céu se ouve, a sua alegria gosta de voar, eu te contarei, te contarei, te contarei. E o que você faz na presença, recebeu o seu povo, o Senhor não vai ser o meu passado, eu te contarei. E o que você faz na presença, recebeu o seu povo, o Senhor não vai ser o meu passado, eu te contarei. E o que você faz na presença, recebeu o seu povo, o Senhor não vai ser o meu passado, eu te contarei. E o que você faz na presença, recebeu o seu povo, o Senhor não vai ser o meu passado. E o que você faz na presença, recebeu o seu povo, o Senhor não vai ser o meu passado, eu te contarei. E o que você faz na presença, recebeu o seu povo, o Senhor não vai ser o meu passado. E o que você faz na presença, recebeu o seu povo, o Senhor não vai ser o meu passado. E o que você faz na presença, recebeu o seu povo, o Senhor não vai ser o meu passado. E o que você faz na presença, recebeu o seu povo. E o que você faz na presença, recebeu o seu povo, o Senhor não vai ser o meu passado. E o que você faz na presença, recebeu o seu povo, o Senhor não vai ser o meu passado. E o que você faz na presença, recebeu o seu povo, o Senhor não vai ser o meu passado. E o que você faz na presença, recebeu o seu povo, o Senhor não vai ser o meu passado. O que você faz na presença, recebeu o seu povo, o Senhor não vai ser o meu passado. E aí